A UFSM está entre as 40 instituições de ensino que integram a AUGM, Associação de Universidades do Grupo Montevidéu. Com atuação em seis países da América do Sul, é o principal convênio internacional que a UFSM faz parte. Nesse episódio do TV Campus Entrevista, falamos sobre a associação que completou 30 anos de existência. Eu sou a Eduarda Costa, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Hoje, a gente recebe o professor Érico Flores, assessor para assuntos internacionais da UFSM. Olá, professor Érico, seja bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Olá, olá, muito obrigado pela oportunidade. Professor Érico, em julho, a UFSM sediou um evento da associação em que foram comemorados os 30 anos de fundação da AUGM e os 60 anos da UFSM. O que esse laço significa para a nossa universidade e qual a relevância estratégica desse convênio? Para nós foi uma grata surpresa e foi um reconhecimento muito importante, não foi somente um reconhecimento da região, mas um reconhecimento internacional, mais um, que a UFSM tem recebido nos últimos anos e que tem nos colocado numa posição de protagonista aqui na América do Sul e também nos demais países aqui do continente, do continente americano. A AUGM, é sempre importante a gente relembrar, ela nasceu em 1991, está completando este ano 30 anos e a AUGM, Associação das Universidades do Grupo de Montevideo, ela teve a UFSM como fundadora. Então, a nossa universidade tem uma relação muito íntima com a AUGM e isso nos traz também muitas responsabilidades, mas também muitos benefícios, que permite uma maior internação da nossa comunidade acadêmica com os demais países que fazem parte da AUGM. E esse reconhecimento que nós tivemos agora, no dia 16 de junho, ele foi, na verdade, um destaque à inovação e ao trabalho colaborativo da UFSM com os municípios da região. Bom, esse foi um prêmio dado pelo Observatório de Cooperação Cidade-Universidade, em cooperação com o Instituto de Mercos Cidades e também com a própria AUGM, em comemoração a esses 30 anos de fundação que eu mencionei anteriormente. Agora, o que acontece com esse prêmio? Esse prêmio, ele não veio por acaso, ele veio no trabalho de vários anos de projetos de pessoas aqui da nossa comunidade, extremamente envolvidos, posso citar apenas duas mais recentes, a professora Maria Medianeira Paduim e também a professora Marta Borim, que trouxeram, contribuíram muito para que esse prêmio viesse para Santa Maria. É um reconhecimento muito importante, por quê? Ele mostra a interação que a nossa comunidade acadêmica tem com a comunidade de entorno do município de Santa Maria e das demais cidades que fazem parte da nossa região. Isso é importante justamente nesse período em que as universidades já são cada vez mais cobradas e terem ações relacionadas à extensão, mas também um comprometimento maior e envolvimento com uma contribuição mais efetiva para a nossa comunidade de entorno. Isso traz vários benefícios para a nossa comunidade, tanto alunos, servidores, porque permite uma integração maior, não somente em nível local, que foi o prêmio mostrando isso aí, um reconhecimento internacional mostrando a nossa integração com o nosso entorno, mas também com comunidades de outros países da América do Sul. Isso é muito importante porque dá uma visão para os nossos parceiros muito mais próxima, muito mais internacionalizada e muito mais abrangente do ponto de vista cultural, acadêmico, científico, tecnológico e inovação. Então, para a nossa comunidade, são só benefícios que vêm, além do reconhecimento que nos deixa muito orgulhosos, mas também nos traz muito mais comprometimento de trabalhar muito mais e avançar e ganhar, talvez, outros prêmios no futuro, que é muito bom, muito motivadores para a nossa comunidade. E como essa troca entre os pesquisadores e estudantes daqui com os das outras universidades que compõem a associação agrega no constante desenvolvimento da UFSM? Essa pergunta é muito pertinente porque, se a gente considerar que a UGM é uma associação que é composta por 40 universidades de 6 países, você vê ali mais da metade das universidades que fazem parte da UGM são do Brasil e da Argentina. Os demais países fazem parte também Chile, Uruguai, Bolívia, Paraguai, mas em menor número. Quem tem maior protagonismo nessa associação é a Argentina e o Brasil, que são os maiores países, com maior número de universidades. Mas você vê ali dentro dessa associação, universidades extremamente relevantes no cenário internacional, outras universidades pequenas que se juntaram à rede há poucos anos atrás, mas você permite ver essa integração com universidades bem mais consolidadas, que é o caso da UFSM, que apesar de jovem, de 60 anos, ela já tem uma grande relevância e visibilidade internacional, ajudando outras universidades menores. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, só temos somente três universidades, que é a Universidade Federal de Rio Grande, a FURG, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS e a UFSM. Então, essas três únicas universidades que fazem parte da UGM no nosso estado, acabam tendo uma interlocução e uma relação muito próxima com as universidades da Argentina, em sua maioria, mas também com universidades de outros países que adentraram a UGM mais recentemente. Isso abre várias possibilidades e vários benefícios para a nossa comunidade, porque você permite que alunos nossos e docentes e tais possam estar tendo uma visão multicultural da nossa região, uma integração maior em termos científicos, tecnológicos, inovação e de ensino e extensão, mas também permite que pessoas de outros países possam aprender um pouco mais da cultura, conhecer os nossos trabalhos e conhecer também todas as possibilidades que a UFSM pode oferecer para esses visitantes do exterior. Nós estamos agora com um programa muito interessante da UFSM, a Universidade tem sido uma das pioneiras nesses programas junto à UGM, que possibilita muitas interações virtuais nessa época de pandemia, com vários pesquisadores que desenvolvem suas pesquisas em conjunto, desenvolvem produtos tecnológicos em conjunto, ações de extensão em conjunto e que permite uma troca corporal e uma troca científica e tecnológica muito importante, muito profícua e extremamente frutífera para a nossa comunidade. Eu vejo essas possibilidades que estão aparecendo mais e mais na nossa região com muito otimismo e vejo isso no cenário, olhando para um cenário maior de internacionalização, muito positivo para o nosso futuro próximo e que essas ações de internacionalização vão ser mais e mais exigidas para todas as universidades. Nós temos que hoje não temos muitas possibilidades, ou a gente se insere com muita força no cenário internacional e a UGM nesse aspecto é um motor que permite nos impulsionar muito, nós temos várias comissões, vários comitês, em que fazem parte dezenas de pessoas da nossa comunidade da UFSM, nessas comissões e comitês e núcleos disciplinares da UGM. Essas pessoas atuando lá levam toda uma visão multicultural da UFSM para esses países, recebem também uma visão diferente e isso só tem a ver com o nosso crescimento, permite um crescimento maior das pessoas, permite que as pessoas, alunos e os servidores tenham uma melhoria, uma compreensão mais completa e complexa também da nossa situação regional na América do Sul. Isso você pode expandir também para outros países, América do Norte, Europa, nós temos dezenas de convênios também e mais recentemente, sempre é bom salientar, com a China também, em toda essa interação do Sul-Sul, que está cada vez sendo mais e mais mencionada nas relações internacionais. E a nossa universidade nesse aspecto, eu acho que a gente está muito bem e conseguimos, temos conseguido aproveitar as oportunidades que têm aparecido. Recentemente, dois trabalhos de extensão levaram a UFSM a ser premiada como uma das poucas universidades públicas aqui do Brasil com distinção de atuação inovadora pela UGM. O que esse título representa para a nossa instituição? As premiações fazem bem para a gente, fazem bem para o nosso orgulho, para o nosso trabalho, sempre é um reconhecimento. Esse prêmio que derivou do trabalho incansável dos últimos anos das professoras Marta Borim e da professora Maria Medianeira Paduim, ele tem servido não só como motivador para os alunos relacionados a essas pesquisas, coordenados por essas professoras, mas também como irradiador para outras pessoas, outros alunos de outros cursos que se sentem também motivados, outros pesquisadores que veem isso como uma possibilidade que talvez não tivesse no radar mais imediato, vamos dizer, dessas pessoas. Então, isso causa um efeito multiplicador em termos de visão mais abrangente e que torna os pesquisadores, alunos ou servidores, tanto faz, torna esses pesquisadores muito mais envolvidos em termos de conhecer melhor o nosso contexto, se motivar a fazer outras atividades paralelas ou relacionadas e, por que não, pessoas de outras áreas, centro de tecnologia, centro de ciências naturais e exatas, que possam também contribuir nesse aspecto das relações entre a academia, as universidades e entre os nossos governos regionais, o nosso município. Professor, a UGM sempre teve papel importante no intercâmbio de professores e estudantes da UFSM. Pensando nisso, como a associação se adaptou à realidade da pandemia com o fechamento de fronteiras e restrição de circulação de pessoas? Passado o susto inicial com a pandemia, que nós tínhamos vários programas em andamento envolvendo mobilidade de servidores e mobilidade de alunos para fora da universidade, para outros países e recebendo também pessoas de outros países, fora esse primeiro período mais de incertezas que nós tivemos, logo, muito rapidamente, a Secretaria de Apoio Internacional se reinventou, se readaptou e programamos e inserimos um programa muito amplo de várias possibilidades. Eu vou citar apenas dois, por exemplo, em termos de mobilidade. Hoje em dia é uma realidade mundial, isso aí todos os países de primeiro mundo estão fazendo isso e a nossa universidade está inserida nesse mesmo aspecto. E o que nós temos visto? Qual a impossibilidade de viajar? As fronteiras fechadas, restrições alfandegárias, as restrições aí de mobilidade de imigração. O que tem acontecido? Uma das possibilidades é usar os recursos da internet e tentar fazer o que a gente chama de mobilidade e também de intercâmbio virtual. Essa mobilidade virtual descontinuou uma série de outras possibilidades, aproximou muito mais rapidamente as pessoas e nós já lançamos na Secretaria de Apoio Internacional dois editais, um para a mobilidade de alunos de graduação e outro com mobilidade de alunos de pós-graduação. E a nossa grande surpresa, uma agradável surpresa, foi que neste último de pós-graduação tivemos aí a oferta de mais de 300 vagas, 380 talvez, até mais de 400 vagas, não está fechado ainda, de oferta para alunos estrangeiros poderem vir estudar, fazer disciplinas na UFSM. O segundo aspecto que eu acho que cabe a mencionar é que também na parte de organização de eventos, a UFSM também continuou fazendo eventos virtuais. E cabe ressaltar agora, em setembro, teremos o dia 13 ou dia 15 de setembro, teremos o quinto congresso de extensão da UGM. Está vindo a Santa Maria por uma série de articulações e reconhecimentos dentro da UGM, acabou sendo escolhida para coordenar-se a sede virtual desse evento de extensão. Ou seja, será um evento totalmente virtual, um evento internacional, quem está coordenando aqui pela UFSM é o professor Flavio Desboa, pro-reitor de extensão da Universidade Federal Santa Maria, e será, espera-se assim, centenas de pessoas participando. A grade, a programação já está disponível na internet, uma programação extremamente rica, diversificada e com pessoas de alto impacto que vão poder trazer suas experiências e falar. Essa é mais uma possibilidade. Nós temos mobilidades que aumentaram em vez de diminuírem, temos congressos que estão acontecendo, congressos grandes, e eu gostaria de salientar também que a UFSM, devido à sua importância junto à UGM, ela faz parte também do conselho consultivo. É um conselho restrito de apenas sete universidades, a UFSM é uma delas, que gerenciam muitas atividades da UGM, mas dá mais um caráter executivo à UGM antes de ir para o Conselho de Reitores. E junto a esse conselho executivo, a UFSM também tem participado, e muito fortemente, das articulações necessárias e importantes para a próxima Conferência Mundial da Educação Superior, que ocorrerá na Espanha e Barcelona no próximo ano. A correria este ano foi postergada, pradeada para o próximo ano. E a Santa Maria, juntamente com várias associações importantes brasileiras, como a Andifes, o CONIF, a BRUEN, ou a BRUC também, tem participado, coordenado várias ações para levar propostas consolidadas para a Conferência Mundial da Educação Superior, de maneira a dar a nossa visão, o nosso olhar sul-americano, latino-americano, para essa Conferência Mundial, que ocorrerá no ano que vem, que vai ter vários impactos sobre a educação e o ensino superior em todas as universidades. A UGM é uma das articuladoras desse movimento, junto à Conferência Mundial da Educação Superior, juntamente com o espaço, com o Elastos, que é uma outra associação importantíssima na América Latina e Caribe, e a UFSM ter participado de todas essas atividades de maneira muito propositiva e temos ganhado um espaço muito grande. Então, se você olhar, mesmo em época de pandemia, todas as ações que nós temos conseguido fazer, dá para dizer que a gente tem tido muito sucesso, estamos muito contentes, poderemos fazer mais, podíamos fazer mais, evidente, sempre você pode fazer mais, mas considerando a atual situação, acho que avançamos muito mais do que a gente poderia planejar ou esperar desde o início dessa pandemia. Professor Érico, em julho, a UFSM também sediou a reunião do Conselho de Reitores da UFSM, alusiva aos 30 anos da UGM, isso? Essa reunião do Conselho de Reitores, que teve em Santa Maria, também faz parte de uma das atividades virtuais que a UFSM acabou fazendo, de organizar essa reunião importantíssima, estavam presentes 40 reitores das universidades que fazem parte do Grupo Montevideo, em comemoração aos 30 anos da UGM, mas também teve uma deferência especial com relação aos 60 anos da UFSM, que ainda estamos em processo de comemoração até o final deste ano. Iniciou o ano passado, com aniversário, mas ainda estamos em processo de comemoração e foi muito importante, porque recebemos o apoio de vários reitores que falaram palavras muito carinhosas, palavras muito boas em reconhecimento à trajetória dos 60 anos da Universidade Federal de Santa Maria, mas também a todo o protagonismo que a UFSM tem tido e a importância da UFSM motivar as nossas universidades parceiras e também os pesquisadores envolvidos nessas universidades numa atmosfera muito mais boa, positiva e de aproximação das pessoas. Nessa reunião do Conselho de Reitores, o nosso reitor, o professor Paulo Burman, fez um discurso ressaltando a importância da integração latino-americana como um modo de proporcionar maiores oportunidades para os jovens das nossas universidades, da nossa região e como possibilidade também de melhorar a qualidade, não só do ensino, mas também de todas as nuances relacionadas à pesquisa, à inovação, à extensão e o professor Burman foi muito feliz quanto a isso, porque ele conseguiu transmitir as visões principais que a nossa universidade tem em relação ao comprometimento com a qualidade do ensino e também com os valores de tolerância, os valores de observação da sociedade com relação à sua diversidade e principalmente tolerância com relação a todos os aspectos da vida acadêmica, mas também social do nosso entorno. Com certeza. A UFSM, ela sempre teve esse aspecto de internacionalização consolidada historicamente, né, professor? Eu agradeço a tua participação aqui no TV Campus Entrevista e te desejo um bom trabalho. Muito obrigado, Eduardo. Foi uma satisfação muito grande poder ter essa oportunidade de participar e falar um pouco sobre as ações recentes da UFSM, que acho que sempre é bom relembrar, né, a nossa universidade já nasceu desde a sua fundação internacionalizada. Nós tivemos, desde a nossa fundação, a visita de pesquisadores de vários países, especialmente dos Estados Unidos, da Alemanha, que contribuíram e muito para a consolidação e a qualidade de vários cursos de graduação e também de pós-graduação. Ao longo dos anos, a UFSM foi muito visitada e também enviou vários pesquisadores para outros países, que isso contribuiu muito. Se a gente olhar hoje em termos de rankings internacionais, a UFSM está muito bem posicionada. No último ranking do Times Higher Education, o THE, que é talvez o principal ranking internacional, a UFSM ficou entre as 30 melhores universidades de toda a América Latina. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Aqui no Estado, ficamos entre as três melhores do nosso Estado. Lembrando que o Rio Grande do Sul é o Estado que congrega, que compõe, entre as melhores universidades do Brasil estão aqui. Então, ficar em terceiro lugar nesse ranking gaúcho, do ponto de vista das universidades gaúchas, mas em 29º lugar dentre as universidades latino-americanas é um marco importantíssimo. Subimos dez posições com relação ao último ranking e nós podemos olhar também em termos de Brasil, ficamos em 18º lugar, nós temos alguns indicadores extremamente importantes que são valores da UGM. por exemplo, a UFSM é hoje a 25ª universidade mais sustentável do Brasil. Isso é muito importante, ainda mais nessa visão globalizada que nós temos hoje. Nós temos hoje o 14º lugar em termos do índice geral de cursos e também acho que é sempre importante salientar, nós estamos em 9º lugar do Brasil em termos de universidades empreendedoras. Hoje você fala muito em empreendedorismo, inovação, a nossa universidade está em 9º lugar brasileiro. Isso aí é um aspecto importante, sem dúvida nenhuma, mas nós queremos mais. Essa é a visão da atual gestão da UFSM, nós achamos que estamos bem, daldamos várias posições importantes, mas nós queremos mais, queremos continuar avançando, continuar progredindo e dando mais e mais possibilidades para a nossa comunidade de pesquisadores, de alunos, de poderem sempre melhorar, interagir e se internacionalizar cada vez mais. Esse foi o professor Érico Flores, assessor para assuntos internacionais, falando sobre a atuação da UFSM durante os 30 anos da AUGM. A gente volta na próxima segunda às 8 da noite no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Ouça também a nossa versão em podcast disponível no seu tocador de áudio ou nos acompanhe na programação das rádios da UFSM. Até mais! Tchau! 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 Tchau!